Parceiro! O cara falou que eu não clico, troco. Olha essa mensagem aqui. Ele me mandou no Instagram. Olha isso aqui, olha isso aqui. Mandou essa mensagem aí. Falou que eu não clico, eu sou o Butch. Me chamou X1. Ele já é, manda. Vou mandar o Ideia 100. Vem, brota. E esse foi o resultado. Seguinte, seguinte, rapaziada. Seguinte, seguinte. Tô aqui, vou até jogar de óculos, troco. Vou até jogar de óculos. E aí, mano? Então, eu sou o Butch. Vamos lá, então. E ver quem é o mais pica das galáxias. Então bora, rapaziada. Vou botar esse óculos aqui. Não consigo ver direito o jogo. Pra dar uma vantagem pro amigo aí, né, rapaz? Porque o amigo tá meio nervoso, né? Entra no Instagram, chama os outros de Butch, de lixo, que ganha no soco de mim. Rapaz, vai dar merda isso aqui com esse óculos aqui, rapaziada. Só vou jogar uma. Só vou dar chance pra ele em uma só, pô. Como vocês podem ver, tô jogando até com o bonequinho aqui, ó. Powerhand verde, tá ligado? Como vocês podem ver, quando eu corro aqui, ó. Sai uma estrelinha de mim, rapaziada. Bagulho doido. Nem sabia que eu tinha essa roupa, mano. Nem sabia. Vamos dar uma olhada aqui pra... Eu não consigo enxergar nada com esse óculos, mano. Deixa eu botar ele mais aqui pra ver. Rapaz, difícil de enxergar com esse óculos, hein? Bora. Olha ele, olha ele, olha ele. Pela roupinha dá pra ver que o cara é bom. Mas não sei se ele é bom ou não. Vamos ver. Bora, bora. Peída não. Peída não, mano. Já tomou no peitinho já, ó. Tô te vendo. Tô te vendo, hein. Se tu morrer... Mano, tu vai morrer pro McLunch... Vai morrer pro McLunch feliz, meu parceiro. Pensei que ele ia cair lá embaixo, mané. Bora, meu filho. Fia cara, papai. Ai, tirou no pé, Jesus. Acho que eu não deixei ele curar, não. Ah, é. Pô, meu parceirinho. Tá osso, hein, meu parceirinho. Bora, dá a cara aí. Dá a cara aqui. Mandar um moderão pra ele, tropa. Eu tô meio farpudo, né? Ele não dá tira. Ih, rapaz. Meu gelo sal... Meu gelo sal atrás dele, mané. Deixa eu dar uma corda aqui, mané. O cara tá em choque, hein, rapaziada. Pô, mano. Meu gelo... Tô sem a senta de zero, T. Toma, mano, cara. Toma aqui, ó, esse bandeirão aí. Bora, mano. Vem pra cima do Carlinho, pô. Tô com o Oclin da Di, ó, meu parceiro. Se você não sabe, esse aqui é o Horkin do Like. Toda vez que você ver esse Oclin, ou você ver esse bicho aqui, ó... Você tem que deixar o like. Deixa eu botar o Oclin de novo. Se eu ganhar ele nessa aqui agora, o próximo Oclin vai ser o Oclin do Ciclope, hein, tropa. Vou ficar aqui e vou dar uma escutada. Escute com os seus ouvidos. Pelo que eu pude escutar, ele tá lá longe de mim. Ele correu pro lado ali, ó. Aí ele tá ali, ó. E aí, manito? Olha lá. Vai, dá tiro. Eu acho que vai me acertar esse tiro, hein. Já tomou capa. Já tomou mais capa. Jesus, mano. Yuppie! Ai! Agora eu vou botar o Oclin do Ciclope, né, tropa? Como ele não me ganhou naquela, vou botar o Oclin do Ciclope. Vai dar mais chance pra ele, que esse aqui é mais difícil ainda de ver, rapaziada. Vamos lá. Olha lá, mano. Eu quero que tu brilhe. Bora, bilha. Bilha, eu vou dar tiro na tua cara, hein. Eita, Jesus. Vai. Vem, vem. Vem. Vai tomar 500. Ó, vou pegar ele daqui, patroa. Ó, pega a visão. Ó. Pulei. Bora, não pegou, Jesus. Ó, ó. Bora. Bora, fiote. Ó, vou farrapar de novo, ó. Farrapei. Bora. Ah. Vem, neguinho safado. Gostosinho. Fresco, barretto. Ó, ele lá, ele lá, tropa. Ele lá, ele lá. Ah. Chega aí. Ó. É, peraí, tô, tô cristiano, atalho. Ah. Ah. Calma aí, ó. Vem. Ah. 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 E aí, bro. Ah. Quer morrer no gás, então morre, eu deixo. Agora vamos sem óculinho. Sabe o que eu vou fazer? Vou mostrar pra ele o que é movimentação de verdade, rapaziada. Vou mostrar pra ele. Ó. Ó a movimentação aqui, ó. Vem. Vem. Vem, neném. Vem, neném. É isso. É só movimentação de verdade, tropa. O que que você quiser? Eu fico rápido. Vou pro lado, vou pro outro aqui. Não tem essa de... Ah, analógico. Agora eu vou pra cima. Parar, mandar o... O... Coisa e, ó. Vá, pô. Vá. Vou pra cima, movimentar, botar gelo. Vamos ver o que que vai dar, tropa. Vamos lá. Foda. Ativa o Lengotengo pra chegar lá rápido. 4x0, tropa. Nem clica, meu Deus do céu. Depois ele fala que é eu que não clicava, né, meu amigo? Parece que o mundo virou... Toma. Ai, se ele morre aqui, rapaz. Ó. Nossa senhora. Cara, me deu uma só de carapina, tropa. Vou ter que devolver a carapinada na cara dele, tropa. Eu sou um cara que... Eu sou assim. O cara me dá uma carapinada na minha cara? Eu, com certeza absoluta, vou dar uma carapinada na cara dele. Rapaz, eu vou fazer pior com ele. Eu vou estressar a cada um de três pedaços. Passa aí, passa aí, vai. Bora, quase que morre, tá vendo? Para de deixar de ser doido. Eu não paro por aí, não. Eu rusho. Não comprei nem arma de rush, tropa. É só carapinada mesmo que ele vai levar. Olha, só peito. Então, tem que puxar um pouco mais. Puxei muito. Não, também não é tanto, né? Puxar tanto também, né? Ó, vou falando que tá sem fone, meu amigo. Bora, rapaz. Ô, mano. É só peito, mano. Eu puxo pouco, eu puxo muito. Pra eternizar esse momento de alegria, vamos dar um satisfatório neles, ó. Vamos lá, vamos lá. Movimentação insana. Vocês estão gostando do gelinho rápido, rapaziada? Se vocês estão gostando do gelinho rápido, comenta aí, meu amigo. Ele passou pelo buraco? Ele tinha como passar no buraco, né? Ó. Ih, rapaz. Plascou. Eu deixo ele, eu deixo ele, eu deixo ele, eu deixo ele, eu deixo ele ficar, eu deixo eu ficar na, à beira da amostra, rapaz. Tira de HP. Ó, 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 ó. Eita, pô, tava com o gelo da mão ainda. Toma, não, mano. Trapa, eu tava todo esquisito me movimentando, porque eu queria dar um tapa. Não, vou deixar o tapa na metade. Vamos lá, vamos dar, vamos com essa aqui, que essa, a minha aqui é boa pra dar um, pra movimentar e dar um. Bora. Cura aí, cura a vida aí, meu parceiro, vai. Dá espaço pra você curar, vai. Já curou, parece. Aqui. Puxar um pouco mais. Puxando um pouco. Puxando um pouco, aí não tá indo. Tomou o tapa. É isso aí, é isso que eu queria. Agora você cura, vai. Cura aí, amigão. Pra ele não morrer, viu? Eu dei um tapa nele e ele não morreu. Aí é divertido, pô. Dá várias capas nele, porque eu dou um tapa e ele morre, tem graça. Toma. Rapaz, perigoso, hein? Aí vai me matar um tiro com essa carapina e ele me mata. Ah, vou dar uma curada, pô. Vem, neném. Vem. Bora, bora, vem. Calma. Ih, rapaz. Vai morrendo o Galen, vai morrendo o Galen. Não, não, tira o Galen. Não, vai pro Galen. Ah, acabou, mano. Vai morrendo o Galen. Mas é isso. É isso que tem que acontecer, mano. Não, o cara já sabia que isso ia acontecer, mano. Se os caras desumidos e ficam chamando pro X1, sabe que não clica, mano. Quando alguém te chamar pro X1, mano, e você for confetizar suas habilidades, aceite, amasse e depois fale. Não mexe com quem tá quieto. E aí, rapaziada, então, mano, se liga. Tô aqui no meu canal novo aqui, ó. Carlo, que é um canal que eu tô fazendo vlog, vários vlogs maneiros. Tá muito engraçado, mano. Reagir ao Kong vs Godzilla, mano. Reagir ao BBB21, as melhores memes. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou sortear diamante e vou dar uns códigos lá pra quem comentar BBB21 nesse último vídeo meu aqui, ó. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Vem pro meu canal, o canal tá muito bom, tá engraçado demais. Tu vai amar, meu parceiro. Tamo junto, é nóis. E vapo. Tchau. 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 I don't wanna play no game